Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como muitas pessoas têm me pedido como que eu faço os moldes das roupinhas da minha filha, eu vim aqui mostrar pra vocês. Bom, primeiramente vocês vão precisar de dois papéis. Por que dois papéis? Porque assim o molde fica bem maior de acordo com o corpinho da criança. Bom, agora vocês vão precisar de uma fita, não importa, pode ser qualquer fita que você tiver na sua casa. Vai retirar ela e vocês vão colocar no meio. Assim que retirar, vocês vão virar o papel do outro lado, vai pegar uma blusinha que você tiver aí na casa, que você quer usar o modelinho, vai recortar ele, recortando ele, deixa bem certinho. Eu sempre indico, gente, deixar sempre dois dedinhos. Na casa de emergência, caso ficar apertado, né, aí dá pra recuperar. É, assim que você recortou o modelinho em volta, deixa bonitinho, né, o molde, porque fica fofinho. Recortei aí, ó, pra deixar ele certinho. Depois que você vai fazer, você vai escrever aquilo que você acha necessário. Eu gosto de escrever moldes e coloco o nome da minha filha. Assim é mais fácil pra mim. Pelo menos eu faço assim, não sei como as outras costureiras fazem. Bom, na hora que você for fazer o modelinho da blusinha, gente, você vai fazer o mesmo processo. É muito simples e fácil. Vai pegar o molde e vai colocar em cima, vai recortar em volta do tecido, gente. Tem que ter uma parte de cima e tem que ter a parte de baixo, que é a frente e a trás. Depois é muito simples. Costura ali do lado, do outro lado, faz o acabamento bem perfeitinho na ponta de cima e tá pronto. Muito simples e fácil, gente. Muito obrigada pelo carinho. Beijos.